Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago sobre crocodilos que o jacaré-assu venceria em um combate. O jacaré-assu chega a 5 metros de comprimento e até 500 quilogramas de peso. Espécies que ele venceria, seria espécies de crocodilos menores que ele. Um crocodilo cubano, vive em Cuba, chega a 2,30 metros comprimento e pesa até 215 quilogramas. Dois crocodilo da Nova Guiné, vive na Oceania, chega a 3 metros e pesa até 200 quilogramas. Três crocodilo anão, ele é africano, chega a 1,90 metros comprimento e pesa até 32 quilogramas. Quatro crocodilo de água doce australiano, chega a 3 metros de comprimento e pesa até 100 quilogramas. Cinco crocodilo do oeste africano, chega a 3 metros de comprimento e pesa até 300 quilogramas. Seis crocodilo muger ou persa, vive na Ásia, chega até 4,50 metros de comprimento e pesa até 450 quilogramas. Esse travaria uma boa luta com jacaré-assu, mas o jacaré-assu ainda tem uma vantagem em tamanho e força de mordida. Sete crocodilo filipino, chega até 3,50 metros e máxima de 210 quilogramas. Oito crocodilo siamês, vive no sudeste asiático, chega até 4 metros de comprimento e um peso de 350 quilogramas. Nove, crocodilo de focinho delgado africano, chega a 4 metros de comprimento e até 325 quilogramas. Dez, o crocodilo americano. O crocodilo americano travaria um combate equilibradíssimo com jacaré-assu, tem o mesmo tamanho do jacaré-assu, 5 metros e 500 quilogramas. Mas o jacaré-assu tem vantagem na força de mordida, já que a mandíbula é mais larga e na menor probabilidade de fraturar a mandíbula, já que o crocodilo possui uma mandíbula mais delgada, uma chance mais alta de fraturar. Por isso, nesse combate, eu atribuiria 55% de chances para o jacaré-assu e 45% de chances para o crocodilo americano. Onze, o crocodilo do orinoco que vive na América do Sul. O crocodilo do orinoco é maior, chega a 6 a 7 metros de comprimento e até 800 quilogramas. Em máximas ele vence, mas a média próxima, um exemplar de porte aproximado do jacaré-assu, o jacaré-assu tem vantagem de vencer em 60%, já que a mandíbula do crocodilo do orinoco é relativamente fina e mais suscetível a fraturas. Doze, o crocodilo morelete, vive no México, chega até 3,50 metros de comprimento e de até 250 quilogramas de peso. É isso galera, esses foram todos, até mais!